Oi mãe Ai, tô paradíssima Acordei agora na 10 horas Ó Ô, bebê Simitinho, mãe Oi, Ney Agora vai falar uma delícia comeridinha Viu? Ó, aqui Deixa eu só pegar com a nossa cama Que eu não sei comeridinha Tá bom, vou tomar meu banho E não me esquece da banana Vou pegar meu banho 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 Peraí Açúcar que eu faço aqui no caso É só café com isso Ô, meu filhinho Oi, mãe Eita, mãe Paguei isso tudo Ainda tem um arroz Então já vou, viu? Que Deus aqui pro meu bebê E faça uma boa prova Viu meu bebê Mãe, já tô um pouquinho atrasada, viu? Que ignorância com sua mãe Que ignorância com sua mãe Tá bom, vai lá Maria, faquei tanta coisa Eu tô viajando O quê? Ô, moça Por favor, moça Eu estudei durante o ano todo É, demos escapadinho pra umas festas Por favor Por favor, moça Minha mãe botou café Esqueci do açúcar Botou bananinha Pra ficar saudável, moça Por favor, moça Eu estudei durante o ano todo Pra estar aqui A senhora não Já tem uma fada, amor Por favor Olha Não pôde entrar, não Só Lamento Só lamento Só lamento Não é peste De égua De égua Ai, ela chega em casa a compra E o menino vai matar, né? Que foi, filha? Eu nunca saio da frente Da... Você, rapidão Esse foi meu filho É meu filho aqui, ó Não, mas a mulher disse que eu não ia poder entrar Não, porque eu cheguei atrasado Tudo por umas 10 horas A menos O quê? O quê? O quê? O quê? Bonser Vem Sua! Merder Sabe